O Mamute tem vontade de processar? Não. Cara, eu, se eu fosse a empresa, eu daria ban. Stream Sniper pra mim é ban zero. É lógico, tem determinados Stream Sniper que são pra atrapalhar e tem Stream Sniper que é pra... pelo roleplay. Que aí, do roleplay, eu acho de boa. Lag. Ih, chegou. Caraca, vocês marcaram o Neymar, velho. Tão de sacanagem, marcaram o Neymar no Twitch da... da Claro, mano. O Neymar faz a boa pro cara que te carregou no lag. Vocês são doentes, velho. Aí, time. Talvez seja a ultimeira, porque é o do caso do lag. Deixa eu ver aqui. É, se continuar esse lag por cinco minutos, eu mio, galera. Então, vocês já estão ouvindo aí. Tá chegando a hora. É esse horário. Esse horário é o horário do lag. É o horário inviável. Eu aceito, 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 aceito tudo. Eu vou usar esses negócios logo de uma vez, mano. Bem que... Eu acho que eu consigo ficar meio que full aqui. Ok. 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 Acho que eu vou levar assim, por enquanto. Caraca, eu não tinha visto isso aqui. Vou abrir só por abrir mesmo. Às vezes tem baú aqui atrás. Não, não tem. Tá, eu não peguei chave. Eu não joguei nenhuma de combate hoje mesmo, né? Tipo assim, até o final. É, 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 mano. Não acredito. Tá lagando? Não tá. Pô, não acredito nisso. Não creio no que my eyes estão vendo. Ok. Tão caçando nós. Seja bem-vindo ao Team Fate. Pô, a gente conseguiu o item, cara. É só pegar uma espada agora. E uma pump melhor. Ah, pera. A espada vai ter aqui atrás, né? Bora. Meu Deus, se eu tomar uma bala aqui agora eu morro. Tá zoando. Ele tá aqui em cima, eu acho. Pera, time. Eu vou ter que dar uma apastada. Vou sentar direito. Vou sentar direito. Se ninguém interromper, vai ser bom. Então, eu posso jogar na paciência. Ah, é lag. Eu não sei se ele tá ali ainda. Ele não afastou. Ele tem que tá ali. Tag. Ah, tá vindo gás. Ah, ele tem cura pra vida, velho. Ele tem cura pra vida? Tá me zoando. Ele tá lá. Ele tá ali. Ah, mano. Pode ir. Vai lá. Ah, ele tá embaixo. Quebrou atrás. Desce. Desce. Acabou. Que tristinho, hein, mano. Que tristeza. Por que é que eu imaginei que ia ter alguém camperando ali atrás, velho? Diz. Meu Deus, velho. Tem uma Gwen parada atrás de uma pedra ali me esperando. E aí, velho. Fala sério, velho. Eu não tenho chave, mano. Ainda sei pra onde é que tá, mano. Tem umas doenças ali esperando eu vir. Meu Deus. É, ele tava atrás da pedra. A pedra bem da tirolesa. Ele tava usando isso aqui, inclusive. Tava com isso aqui na mão. 100% de certeza. Era uma Gwen atrás da pedra, paradinha, esperando passar. Já deve ter saído nessa altura do campeonato. Faz sentido. Bem que nada faz sentido. Não, tem que ter um carro pra cá. Consegui nem brincar com item, tá ligado? Bem que a gente tá no lobby, né? Caraca, são 8h30, mano. Vai chegando a hora, eu vou ficando até triste. Vai vindo a tristeza, velho. Cara, eu vou jogar pra... Vou jogar, mano. Vou jogar. Oh, eu nem acredito que eu vi aquilo. Eu vi o que eu vi mesmo? Vocês viram? Vocês viram. Vocês têm visão boa. Aceito demais, Epic. Vocês viram, né? Vocês tinham visto isso aí. Começou? Ah. Começou. Tá vindo. Tá chegando o momento. Tá chegando o momento. Olha, ó. Quem que tá ali atrás? Chuta. Qual é o skin? Doença. Doença 100%. Acabou a graça. Seu bosta do caraca. Ainda tô lagado? Não. Acabou o lag. Beleza. Parou por enquanto. Péssima, by the way. Péssima. Só caso você não saiba, você tá sabendo de novo. Acabei de entregar a partida. Perdi. E o lag vai vir forte. Focou down. Mano, o cara tava dentro do gás, velho. O cara tava dentro do gás. Atrás de mim, de carro. Horroroso jogando. Tá. Karma vindo. Pô, o karma tá vindo no meu carro. O meu carro não para de virar, velho. Opa, isso é dash? Tá. Ai, meu Deus. O Packet Lois vindo. Não! 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 Era o bot dele. Cara, como esse cara não morreu, eu não sei, velho. O cara é muito bom, velho. Cara, a bala não saiu. Seja aí bem-vindo ao Team Patriots, my friend. Eu não tive nem que recarregar. Ele tá dentro. Ele tá dentro. Eu não tive nem que recarregar. Eu tenho 100% de certeza que tem um cara aqui embaixo ainda. Ah. Ah. Vai atirar em mim, mano. Sério. O cara que eu atirei antes. Ela com o NPC. Acho que ela entrou naquele mato ali. Eu não tenho certeza. Ai, mano. Lag. O ideal seria eu atravessar logo. Só que parece que os caras têm a missão da vida dele de me matar, mano. Tá usando cura? Tá. Eu não sei se eu consigo subir ali. Nossa, mano. Olha o lag vindo. Oito e quarenta. Basicamente. Meu Deus. Tá no lag ali. Eu sei lag. Beleza. Eu não queria ter que atravessar por último. Mas eu vou. Beleza. Meu target não pega, velho. Só falta eu e o cara lá de cima. Eu não sei quem é. 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 O que? Mano, o cara tava com a curinha de ficar curando ele infinito, tá ligado? Sabe o pote que eu tinha ali, tá ligado? E aí ele tava correndo, eu acertava um tiro, errava outro, acertava outro e quebrava o escudo. Caraca, mano. Meu Deus do céu, o cara era um deus da jogatina. O lag deu uma parada, deu uma parada, deu uma parada por enquanto, mas em breve, né? Pessoal, thank you very much. Obrigado a todo mundo que tá enchendo o chat, Patricu ou Kukete. Thank you. Caraca, mano. Era cura infinita, mano. Esse cara foi o cara que quase tomou da gente. Sentei a bala nele lá da ilha. Ele tava na ilha. Pegando a ilha, a gente atirou nele, quebrou o escudo. Ele ficou sem vida. Ele desceu, ficou esperando a gente sair lá da ilha. Atirou na gente. Caraca, mano.